E aí, amigos, sejam bem-vindos a mais um Acorda Brasil, redes sociais passando aí embaixo, segue a gente, eu e Dona Rachel, em vídeo aqui todo dia, e agora a gente está voltando a fazer lives juntos sobre assuntos diversos, casais, briga de casal, relacionamento, enfim, você ajuda a gente a fazer a falta desse negócio, tá bom, gente? Deixa eu mostrar para vocês aqui uma reportagem rapidinho que eu vi, me chamou muita atenção e me deixou realmente de queixo caído. Escuta aí. O BNDES emprestou ao regime dos irmãos Castro 656 milhões de dólares. Desse total, 227 milhões não foram pagos. O BNDES, então, acionou um Fundo de Garantia Exportação, o FGE, e acabou sendo ressarcido, quase que integralmente, pelo Tesouro Nacional, ou seja, pelo contribuinte brasileiro. Ainda faltam vencer mais de 400 milhões de dólares que os cubanos provavelmente não vão pagar. Os venezuelanos deram calote em 682 milhões de dólares. De novo, o Tesouro Nacional acabou reembolsando o BNDES em praticamente tudo. É nesse contexto, William, que o presidente Lula fala em retomar as operações, dessa vez, para a Argentina. Lula, que loucura, bicho. Loucura. Nós tivemos durante os governos, aliás, os desgovernos do PT, uma situação muito louca. Olha só, deixa eu mostrar aqui esse quadro para vocês. Vou tirar aqui o meu WhatsApp no ar, depois eu coloco. Olha só, o primeiro governo do PT começou aqui em 2003. Antes era Fernando Henrique Cardoso, e esse é o quadro de dinheiro solto, dinheiro emprestado para exportação de serviços. Quer dizer, parece até que é um negócio muito legal, muito interessante. O BNDES financia empresas brasileiras para fazer obras no exterior e parece até uma coisa legal. Vai ter trabalhador brasileiro, vai desenvolver o mercado de trabalho, enfim. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Olha só, nós tivemos aqui, a partir de 2003, começou a subir, subir, 2006 caiu, 2007 só subiu a partir daí, 2010 caiu, e aí 2011, 12, 13, olha a esculhambação. E olha quem foram as empresas beneficiadas. empresas OAS, Camargo Corrêa, AG e Odebrecht. Empresas envolvidas até um fio no cabelo no escândalo que levou o atual presidente para a cadeia. Cadeia. Foi isso que aconteceu. Foi feito um julgamento, foi feito um... Tudo tudo que a justiça de um país sério deve seguir. Direito de defesa, processo legal, análise de provas, direito a recorrer para instâncias acima. E foi tudo, tudo isso foi feito, foi seguido. Mas, a Suprema Corte Brasileira, numa putaria, tirou esse cara da cadeia para torná-lo elegível à presidência da república. E um absurdo aconteceu, porque durante a eleição, inclusive, foi proibido. Ele teve uma ajuda, ele teve uma mãozinha das cortes superiores, né, do TSE, do STF. Quer dizer, foi uma ajuda e tanto, cara. Porque foi proibido de dizer que esse camarada aqui tinha sido preso porque ele, olha só, estava umbilicalmente envolvido com essa esculhambação aqui. Isso aqui são valores em milhões de dólares. Olha só, o auge do desmantelo foi quase um bilhão e quatrocentos milhões de dólares seu. Seu. Do seu imposto sofrido. Quando você compra uma camisa, quando você compra um sapato, quando você compra um litro de leite, um quilo de feijão, você paga embutido no preço um valor que ajudou a fazer essa maracutaia, essa esculhambação aqui, olha só. Um bilhão e quatrocentos milhões de dólares só em 2011 foram liberados. A maior parte disso aqui, para quem? Para a Aldebrecht. Lembra da Aldebrecht, que tinha lá o Marcelo Aldebrecht, que estava envolvido, que foi preso também? Como é que se concebe uma coisa dessa? Como é que um sujeito desse pode concorrer à presidência da república? Como é que cortes superiores fazem esse tipo de coisa? Proibir de dizer que ele tinha ligações com ditadores desses países. Nicarágua, Cuba, Venezuela. Quer dizer, é um absurdo, gente. Esse cara, ele não é um presidente legítimo. Ele está na presidência da república de forma ilegítima, imoral, de forma vergonhosa. Pois bem, como é que funcionou esse esquema? O BNDES entregava o dinheiro para as empresas. As empresas iam para as ditaduras comunistas amigas e construíam metrô, ponte, porto. Enfim, saiam construindo obras de infraestrutura naqueles países. Enquanto nós temos carência absurda no Brasil em relação à infraestrutura. Principalmente no Nordeste. Eu não entendo como é que esse povo do Nordeste é tão burro. Que palavra é essa? Burro. Eu sou o nordestino. Eu sou o nordestino também. Vocês, meus conterrâneos do Nordeste, foram burros. Burros. É claro que a gente tem que ter noção de proporção das coisas. Jair Bolsonaro não foi o melhor presidente do Brasil. Não foi. Fez um monte de besteira. Eu perdi muito inscrito aqui no canal porque eu comecei a mostrar as coisas que eu não concordava do governo Bolsonaro. Já estava chegando em 50 mil inscritos nesse canal. Fala nisso. Se inscreve aí, gente, se você não é inscrito. Estava chegando já a 50 mil. Eu perdi muito inscrito porque eu comecei a bater nas coisas que eu não concordava do governo Bolsonaro. Mas nós temos que ter proporção. Proporção das coisas. Não é assim, cara. Que loucura. Essa semana uma mãe falei e fez um vídeo sobre o escândalo do cartão corporativo do filho do ex-presidente, Jair Renan, pegou o cartão corporativo do pai, foi gastado numa balada, foi gasto não sei quantos mil em sorvete, outros tantos mil em jet ski, enfim, um absurdo. É verdade, é um absurdo. É um absurdo. É um despaltério. É uma safadeza. Mas diante disso daqui, é uma gota d'água. Eu não estou justificando a maracutaia de Jair Bolsonaro e seus filhos. Não, não é isso. O que eu estou dizendo é que nós temos que ter visão correta de proporção das coisas. Bolsonaro tem que ser responsabilizado por esse negócio? Tem sim. Mas nós temos que focar no que é muito mais grave. Por quê? Porque agora mesmo esse descondenado, ele está na Argentina negociando, querendo voltar a esse esquema aqui. Exatamente isso. E olha só, deixa eu mostrar outro quadro aqui. Para onde é que foi esse dinheiro? Pedro Angola, 2 bilhões e 800. Isso em dólar, viu gente? Multiplica isso aí por cerca de 5. Dólar está em torno de 5 reais. Venezuela, 1 bilhão e 200 milhões de dólares. Cuba, 600 milhões de dólares foram jogados pela... Meu Deus do céu. Mas quem estava por trás, mexendo os cordõezinhos da marionete? A gente sabe quem era. Tanto é que ele foi preso, foi condenado e pegou cadeia por causa disso. Só saiu por causa dos amiguinhos na Suprema Corte. Vergonhoso isso. E aí é o seguinte, agora está de novo aí. Na Argentina, negociando, conversando, abrindo caminho para que o BNDES, de novo, financie essa esculhambação. E aí esses países não pagam e você, povo brasileiro, peito de otário, é que acaba pagando isso daí. Bilhões e bilhões de dinheiro que é desperdiçado. E a outra, imbecil, vai para um órgão, um evento que teve na Europa, dizer que tem 120 milhões de brasileiros passando fome quando esse desgoverno torrou bilhões e bilhões de reais com ditaduras mundo afora. É um absurdo. A Côma do Brasil. Caramba. Gente, se inscreve nesse canal, passe esse material para frente, compartilhe esse vídeo. É muito importante que você faça isso. Dá joinha, comenta. Tá bom? Vou ficando por aqui, pessoal. Abraço. Até o próximo vídeo.